Na primavera de 1943, o curso da Segunda Guerra Mundial virou contra Hitler. Numa terrível tentativa final, ele elaborou planos para a maior arma que o mundo já tinha visto. Um canhão monstruoso enterrado no subsolo, projetado para destruir Londres e abrir caminho para a vitória nazista. Numa corrida para eliminar a super-arma de Hitler, os aliados sonharam com suas próprias armas miraculosas. Os britânicos recorreram a Burns Wallace, o gênio por trás da bomba ricocheteadora. Ele inventou uma arma que causaria um terremoto. Os americanos criaram o primeiro drone do mundo, um avião bombardeiro de rádio controle carregado de explosivos. Agora, numa série de testes dramáticos, o engenheiro Hugh Hunt investigará as extraordinárias tecnologias antibunker dos aliados. Como exatamente a arma de Hitler funcionava, ainda é um mistério, que Hugh está tentando solucionar. Com apenas algumas fotos borradas para guiá-lo, ele construirá sua própria super-arma. Para ver se ela poderia realmente ter destruído Londres. Escondida dentro desta colina escavada no norte da França, há uma instalação secreta feita para abrigar uma das armas mais notáveis da Segunda Guerra Mundial, a super-arma V3 nazista. Minha, nossa! Não acredito nisso, não é rocha natural, é concreto. Não, é um teto, olha só isso. Tem quatro ou cinco metros de espessura. Protegida por um bunker fortificado, esta deveria ser a maior arma que o mundo já tinha visto. Será que essa era a entrada de um túnel? Bem, veja. Mas como ela funcionava é um mistério que o engenheiro Hugh Hunt está determinado a solucionar. É, parece que tem algum tipo de escotilha. O arqueólogo de guerra Tony Pollard o ajudará a coletar as evidências. Isso é uma casamata gigante com um canhão de 130 metros. Adoraria ver o que tem lá embaixo. Então, na verdade, vamos rastejar pelo cano de um enorme canhão. Cadê a escada rolante? Pronto, vamos lá. A rede de câmaras abaixo desta colina não foi completamente explorada desde a guerra. Nossa! É escorregadio. É escorregadio. Tudo bem? Sim. Hill desce pela boca do poço para tentar fazer uma ideia da arma que ele continha. Nossa! Olha como isso parece íngreme da base. Isto é grande mesmo. Nós achamos que esse tinha uns 50 metros. E eram 130 metros. E isso é um terço da descida. O poço se estende por mais de 80 metros abaixo de seus pés. Hoje não há vestígios da arma, mas o projeto do poço exibe um detalhe revelador. Esse túnel é precisamente centralizado numa linha específica. As paredes parecem rústicas, mas no meio é um eixo central bem preciso. Bem, estamos aqui em Mimoiex. E esse túnel, em particular, que vemos aqui... O eixo central do túnel está apontando, com a variação de uma fração de grau, para a ponte Westminster. O que é espantoso? A arma de Hitler estava apontada para o centro de Londres por um bom motivo. Pela primeira vez, desde o início da guerra, as forças alemãs estavam em retirada. Em 1943, Hitler provou o sabor da derrota nos desertos do norte da África. E seu exército foi expulso da União Soviética, após uma surra na Batalha de Stalingrado. Ele estava desesperado para contra-atacar. Assumindo o papel principal no salão de guerra de Hitler, estava a superarma, ou o canhão de Londres, como ele a chamava. Ela teria 25 canos e atiraria 300 projéteis por hora, 24 horas por dia. Manter esse ataque exigiria uma infraestrutura enorme. Uma rede de galerias para armazenar munição, 1.200 soldados para equipar as armas e uma ferrovia subterrânea para abastecê-los. Era artilharia de guerra em escala industrial. Rio e Tony exploram os confins do complexo em busca de pistas de como os túneis foram construídos. Veja isso, Rio. Veja. O que eles fizeram foi usar brocas ou estacas que eles batiam com martelos. Oh, veja. Veja. Veja aquilo. Veja aquilo. Encaixa. Eles usavam isso para arrancar fragmentos da pedra. E imagine o esforço, o dia todo, todos os dias, martelando essas estacas e depois retirando todo o entulho. É horrível de imaginar. As primeiras vítimas da superarma não foram as pessoas de Londres, mas os trabalhadores que construíram a instalação. Este complexo foi construído por um grande número de pessoas recrutadas contra a vontade. E não existe nenhuma dúvida de que muitas pessoas perderam suas vidas. Esta não era uma construção normal. O trabalho aqui nunca parava. Havia grupos de trabalhadores no local 24 horas por dia, 7 dias por semana. A prioridade aqui era fazer a arma funcionar e o custo humano não importava. Hitler queria colocar sua maravilhosa arma em ação porque tinha fome de vingança. Sua Luftwaffe havia perdido a superioridade aérea nos céus da Europa. E os aliados exploraram sua falta de cobertura, bombardeando as cidades alemãs incansavelmente. Hitler queria dar aos aliados uma dose de seu próprio remédio. Ele começou a construir instalações fortificadas como um complexo da superarma por todo o norte da França. Bunkers de concreto maciço escondidos em florestas remotas, longe dos olhos dos aviões espiões dos aliados, que abrigariam uma nova geração de armamentos secretos chamados de Armas V. Eram chamadas Armas V porque se referem à vingança, tinham a ver com retribuição. Era Hitler dando o troco. A RAF e a Força Aérea Americana estavam bombardeando cidades alemãs, matando civis alemães. E Hitler estava absolutamente indignado com isso e decidiu que descontaria em Londres. Então, todas essas armas são projetadas para atingir Londres a partir da França. Foram tecnologias pioneiras, direto da ficção científica. Havia a V1, uma bomba voadora a jato. Havia a V2, um foguete que se lançaria ao espaço antes de cair na Terra. Essas armas tinham o potencial de reduzir Londres a escombros, mas não eram testadas em batalha e não eram confiáveis. Pelo menos no início, Hitler era muito cético quanto a essas armas experimentais. Foguetes e mísseis não eram sua praia. Sua experiência militar era mais tradicional, moldada nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Mas o que essa experiência deu a ele foi o conhecimento de como a artilharia pode ser eficaz. Ele tinha visto como a artilharia podia destroçar homens. 80% das mortes nos frontes ocidentais foram causadas por artilharia. E a V3 era super arma. Era tradicional, mas com uma novidade. A novidade era que, ao contrário da artilharia tradicional, suas bombas não cairiam sobre os soldados da linha de frente, mas choveriam sobre os civis inocentes de Londres. Unidade de Interpretação Fotográfica Em agosto de 1943, os aliados começaram a descobrir uma trama secreta de Hitler para destruir Londres com a super arma. Uma equipe de elite de agentes de inteligência especialmente treinados foi colocada numa casa de campo em Buckinghamshire. Seu trabalho era vasculhar fotografias aéreas tiradas em missões de reconhecimento sobre o norte da França ocupada. Eles procuravam sinais de instalações de armas nazistas. Oficiais examinando imagens da área de Mimoyex avistaram algo misterioso. Uma única estrada de ferro desaparecendo na colina. Eles não podiam ver o que havia sob a superfície, mas imaginaram se o terreno estava sendo preparado para uma arma terrorista. Por dois anos, um canto da Grã-Bretanha já havia estado na mira de grandes armas nazistas. E a arma ferroviária K-5, perto de Calais, foi uma das maiores. Ela foi usada para castigar a costa inglesa. E, de fato, eles atingiam a cidade de Dover. Certo. Com muita frequência, aquele canto do sudeste da Inglaterra foi atingido com tanta força que ficou conhecido como Hellfire Corner. O que a população fazia era correr para as cavernas um penhasco atrás da cidade, e os alemães eram meio cruéis, pois esperavam até que o sinal verde fosse dado, até que as pessoas começassem a sair novamente, e aí eles disparavam outro para pegá-las em campo aberto. Atingiam a costa duramente. Algo em torno de 10 mil casas em quente foram destruídas por essa artilharia. A K-5 podia atirar um projétil a 64 quilômetros, mas Hitler queria atingir Londres, mais que o dobro dessa distância. Mas para chegar lá, seus engenheiros tinham que aumentar a aceleração do projétil. Um método era simplesmente aumentar o tamanho do cano para manter a explosão, empurrando o projétil por mais tempo. Mas não é tão simples como parece. Uma coisa que as pessoas não pensam é que ele se curva sob o próprio peso. Mesmo um cano de canhão? Mesmo um cano de canhão. Quanto mais longo ele for, mais flexível ele se torna. Mas apoiar um cano mais longo não é o único problema. Se o cano for longo demais, a explosão que impulsiona o projétil irá se enfraquecer. Uma solução possível seria aumentar a quantidade de pólvora. Mas isso significaria arriscar explodir o cano. Um engenheiro militar alemão chamado August Kunders fez uma proposta radical. Ele não iria detonar toda a carga de uma só vez. Em vez disso, ele iria dividi-la em quantidades menores e distribuí-las em câmaras ao longo do cano da arma. As explosões em cascata aumentariam a velocidade da bomba conforme ela percorresse o cano. Hitler ordenou que seus engenheiros construíssem um protótipo da superarma na Polônia ocupada pela Alemanha e intensificou os trabalhos na fortaleza que a abrigaria na França. 5 de novembro de 1943 Então, no outono de 1943, os aliados tomaram os primeiros passos para destruir o local. 150 bombardeiros decolaram de 10 aeroportos na Grã-Bretanha. Nos próximos oito meses, eles atacariam implacavelmente a colina misteriosa de Mimoyex. Eles fizeram 18 missões aéreas. 1.375 aviões. Jogaram 6.517 bombas. Mas apesar das tentativas, o local parecia inabalável. Enquanto isso, o trabalho de construção no complexo subterrâneo continuava sem pausa. E o trabalho no protótipo da arma estava rendendo dividendos. Em maio de 1944, engenheiros alemães haviam conseguido lançar projéteis a mais de 80 quilômetros. Eles estavam prestes a construir uma arma capaz de arrasar Londres. Mas como os alemães cronometraram as cargas de propulsão para acionar uma após a outra, com precisão de microsegundos, ainda é um mistério até hoje. Uma teoria é que eles usavam os gases aquecidos atrás do projétil para acender os propulsores conforme ele percorria o cano. Hill quer testar esta teoria. Então pediu para o engenheiro de explosivo Charlie Adcock construir para ele sua própria arma. Eles usarão canos de seis rifles. Cada sessão será equipada com uma câmara de propulsão e depois unidas de ponta a ponta. Se Hill conseguir fazer seu modelo experimental funcionar, ele será a primeira pessoa a atirar com uma super arma desde a Segunda Guerra Mundial. Há duas coisas que queremos observar aqui. Uma é a que nós queremos ver se de fato eram os gases aquecidos que iniciavam as cargas propulsoras. E a outra coisa é as cargas propulsoras faziam a bomba ir mais rápido? Eles irão disparar o projétil através de dois feixes de luz infravermelha. O tempo que ele leva para passar entre os dois nos dirá a velocidade precisa. Primeiro, eles atirarão a arma sem os propulsores para ter uma velocidade de referência. Certo. Tudo pronto. Podemos entrar na cabine. Explosão rápida ao sinal. Muito bem. Esparando. Vamos lá. Temos a velocidade. 742 metros por segundo. Agora tentarão acelerar o projétil com as cargas propulsoras. Vamos carregar essas câmaras laterais. Está pronto? Aguarde. Disparando. Uau! 964. É quase mil metros por segundo. Sim. Hill fez um avanço crucial. Ele provou que são os gases aquecidos atrás do projétil que ativam os propulsores. O que nós temos? Todos dispararam. É, foram todos eles. E como Hill descobre, ainda há um bônus. Foi um aumento de 30% em velocidade. E isso se traduz em 60% de aumento no alcance. Em termos do que Hitler queria alcançar com o canhão, as cargas propulsoras aumentaram bastante o alcance. Então, o sonho de Hitler de bombardear Londres era quase uma realidade. Mas agora, havia uma nova urgência em aperfeiçoar sua super arma. Em 6 de junho de 1944, o dia D. 150 mil tropas aliadas invadiram as praias da Normandia na maior invasão marítima da história. Em apenas 24 horas, eles avançaram pelas defesas alemãs e tomaram um posto na Europa ocupada pelos nazistas. Hitler exigiu uma resposta rápida. Londres era o alvo. Após uma semana do dia D, ele havia colocado a primeira de suas armas de vingança em ação. Os motores a jato das bombas voadoras V1 eram ajustados para desligar sobre a cidade. Em um período de oito dias, mais de seis mil pessoas foram mortas e um milhão de edificações destruídas ou danificadas. A filosofia era que se você destruísse a moral de um povo, você quebraria sua disposição para lutar. Então, ao invés de atacar os alvos militares difíceis, você atacava os alvos civis mais fáceis. É um jeito muito cruel e sujo de fazer guerra, mas achavam que funcionaria. Em desespero, os aliados se voltaram para os cientistas militares para desenvolver suas próprias super-armas para conter a ameaça nazista. O sucesso significaria nada menos do que a salvação de Londres. Engenheiros trabalhando nos dois lados do Atlântico inventavam soluções inovadoras para o desafio. os americanos começaram a experimentar uma inovação extraordinária, o drone. Eles pegariam um avião não tripulado e o transformariam numa bomba voadora. E os britânicos chamaram o seu gênio da engenharia Burns Wallace, que criou a primeira bomba destruidora de bunkers. Wallace foi um pensador original, com ideias muito à frente do seu tempo. Ele projetou um dos mais bem-sucedidos aviões da Segunda Guerra Mundial, o bombardeiro Wellington. Mas foi a arma que ele inventou para destruir as barragens hidrelétricas que alimentavam a máquina de guerra nazista que fez seu nome, a lendária bomba ricocheteadora. O ataque destruidor de barragens realizado em maio de 1943 garantiu a Wallace uma posição privilegiada com Churchill. Agora, seu desafio era criar a maior bomba já vista pelo mundo. Base aérea de Firstfield, Norfolk. em julho de 1944, numa base aérea isolada em East Anglia, um bombardeiro especialmente modificado, carregado com equipamento supersecreto, voou da Filadélfia. Essa era a peça central de um ousado plano americano para acabar com a superarma de Hitler. em vez de simplesmente jogar suas bombas no alvo de uma certa altura, a própria aeronave seria usada como um míssil de controle remoto. Essas armas vingadoras eram difíceis de atingir, mas ter uma bomba voadora gigante que podia ser guiada com precisão a um desses alvos e desativá-lo? Aquilo parecia um presente divino. A aeronave seria carregada com 10 toneladas de Torpex altamente explosivo. Um piloto e copiloto levariam um avião até 610 metros, acompanhados por outra aeronave chamada de nave-mãe. Então, usando um avançado sistema de orientação, a nave-mãe tomaria o controle do avião, enquanto a tripulação saltava em segurança. Saltar de um desses drones era muito perigoso, porque o avião voava a uma velocidade muito alta. Você podia pular de um turbilhão a 320 km por hora e várias mortes aconteceram e pelo menos uma amputação onde o braço de alguém ficou preso nas cordas do paraquedas. Assim que a tripulação saltava, um operador na nave-mãe usaria controle remoto por rádio para guiar a bomba voadora ao seu alvo, onde detonaria com um impacto. Isso era nada menos que o primeiro ataque de drone guiado com precisão. E isso só foi possível graças a uma incrível e nova tecnologia. O que é realmente incrível e que acho que é algo que muita gente não se dá conta é que antes da TV chegar na casa delas, ela já era usada no campo de batalha. O que temos aqui é uma câmera de televisão iconoscópica da era da Segunda Guerra Mundial e é absolutamente autêntica. Não foi nem restaurada, exceto por esse pequeno ventilador em cima para resfriá-la. E nós a ligamos a um monitor de TV e eu a apontei para um objeto distante, uma bandeira americana lá em cima. Bom, eu posso distinguir as listras sem problemas, mas eu não consigo ver as estrelas muito bem. Mas isso era bom bastante para uso militar. adicionar televisão no sistema significava que podiam ver exatamente o que as armas iam enquanto seguiam para seu alvo e isso foi um desenvolvimento revolucionário. O avião estava equipado com dois protótipos de câmera de televisão, um apontado para a frente mostrando o caminho do almo. O outro focava os medidores do painel. As imagens ao vivo eram encaminhadas de volta ao operador na nave-mãe, que usava um controle para manipular os controles da aeronave não tripulada. A câmera de TV fez o drone uma arma realmente precisa, algo que você podia operar por controle remoto e ver para onde ela se dirigia e você podia literalmente se colocar no cockpit do avião. Em julho de 1944 os planos estavam em andamento para usar essa tecnologia experimental para desativar a super-arma de Hitler e um de seus melhores pilotos se voluntariou para a missão perigosa. O veterano da Força Aérea de 29 anos era o filho mais velho em uma família que se tornaria uma grande dinastia americana. Seu nome era Joe Kennedy Jr., filho de Joseph Kennedy, um dos homens mais ricos da América e ex-embaixador na Inglaterra. O caminho de Joe Jr. ao longo da vida já havia sido mapeado por sua família. Seu avô em seu nascimento anunciara à imprensa que seu neto seria o primeiro presidente católico dos Estados Unidos. Assim, desde o começo, literal e figurativamente, Joe Jr. teve esse foco sobre ele, de que aquele era seu destino. A sua criação foi muito parecida com a de um herdeiro ao trono. Com mais de 50 missões em seu nome, Kennedy poderia ter voltado para casa com honra, mas a chance de comandar o ataque à super-arma de Hitler era irresistível. Eu acho que ele acreditava que essa seria sua contribuição. ele achava que o que havia feito até então não era o bastante, o que para qualquer um era mais que suficiente, mas ele se sentiu compelido a continuar atuando. Ele escreve para o pai dizendo, ficarei para apenas mais uma missão, quase não há perigo, estou certo de que ficarei bem. Mimo Iex, norte da França. Nem a equipe de Kennedy, nem seus colegas britânicos tinham noção da importância da tarefa que enfrentariam para destruir a super-arma. Os canos estariam envolvidos por rocha de 100 metros de espessura e protegidos por 6 metros de concreto. E até então, a instalação permaneceram inabalável às bombas dos aliados. Mas para a sorte dos britânicos, eles podiam contar com o cérebro por trás da bomba ricocheteadora. Burns Wallis já provara seu valor ao explodir as formidáveis represas alemãs. Agora, ele voltou sua mente para quebrar as fortalezas nazistas como o Mimo Iex. O que permeia toda a sua obra é a eficiência. Ele estava sempre atrás da solução mais eficiente para o problema. O que ele percebeu foi que era mais eficiente destruir uma fábrica do que destruir todos os tanques ou aeronaves que saíam da fábrica. E ainda mais eficiente se você puder destruir as fontes de energia que as fábricas usavam. Wallis começou a pensar sobre o uso mais eficiente de explosivos e teve uma ideia original e brilhante. Uma bomba que explodiria no subsolo e criaria um terremoto. Eu acho que ninguém havia pensado no efeito de bombas explodindo no subsolo até aquele ponto. As pessoas instintivamente pensavam que era a parte visível da bomba explodindo que fazia todo o estrago. Mas na verdade aquilo era só parte do estrago. O estrago maior é causado pela onda de pressão que é invisível. Wallis tinha descoberto que sobre o chão essa onda invisível de energia se dissipava rapidamente no ar e fazia relativamente pouco estrago. Mas embaixo da terra no solo sólido viajaria com uma força mais destrutiva. Então em todos os sentidos uma bomba subterrânea seria mais eficiente do que uma explodindo na superfície mas fazê-la penetrar fundo na terra seria o desafio. Wallis decidiu reunir as bombas em uma só peça para ganhar força. O invólucro de aço tinha que ser espesso o suficiente onde a força era necessária mas se estreitava em outros pontos para economizar peso. Então essa parte aqui é muito sólida para atingir o chão bem rápido sem se esmagar. É muito sólida e então vai ficando oca aqui nessa parte. Tem só uns 2,5 cm nesse ponto e então isso teria penetrado no chão cerca de 15 metros ou mais e isso tudo teria explodido e uma onda de choque enorme teria permeado através do chão e qualquer coisa nas proximidades seria abalada a pedaços. A RAF começou a encomendar bombas de terremoto e já não era sem tempo. 5 de julho de 1944 de 1944 Num avanço dramático a unidade de inteligência que interpretava as fotografias de Mimoiex observou aberturas suspeitas numa laje de concreto que protegia o bunker subterrâneo da superarma. Uma das aberturas continha um objeto que eles identificaram como a ponta de um cano. Os nazistas haviam começado a instalar a superarma. 6 de julho de 1944 Os britânicos tinham capturado sua primeira visão da superarma de Hitler e a resposta foi imediata. O esquadrão de elite 617 foi escalado. Famoso pelos ataques de destruição de represas com a bomba ricocheteadora de Wallace o esquadrão foi escolhido para entregar seu último presente a Hitler. Você estava num grupo muito experiente com pessoas que estiveram no ataque e as represas. Você contava com elas e ali estava esse esquadrão equipado com outra arma de Wallace. Tinha que ser bom. Era esse o tipo de sentimento no esquadrão. Você tem mesmo algo com o que acertar o seu inimigo. E aqui estava uma bela bomba aerodinâmica que parecia realmente capaz de cumprir o trabalho. Era como jogar dardos na placa e acertar o alvo todas as vezes. Ao contrário do bombardeio de saturação das missões anteriores este seria um ataque de precisão. 16 bombardeiros cada um equipado com uma única bomba de Burns Wallace atacariam a colina fortificada em Mimoyex em plena luz do dia. Estas imagens mostram as bombas de terremoto explodindo. intérpretes examinando as fotografias da colina tiradas imediatamente após o ataque identificaram oito enormes novas crateras feitas pelas bombas de terremoto de Wallace. Era impossível dizer quanto estrago as bombas fizeram abaixo do solo. então a colina continuou sendo o alvo principal. 12 de agosto de 1944 um mês depois foi a vez dos americanos atacarem o local da super arma. Joe Kennedy chefiaria a missão experimental para tornar um bombardeiro num míssel controlado à distância. mas enquanto o avião se preparava um jovem oficial chamado Earl Olsen viu o que pensou ser uma falha fatal no sistema. No painel de controle projetado para armar os explosivos um pino de segurança especial foi inserido para impedir que um sinal de rádio invasor armasse a bomba acidentalmente. Earl estava convencido de que o pino de segurança tornava o painel mais perigoso e levou suas preocupações ao topo do comando mas ninguém quis ouvir. De todos os que participavam do programa do drone Earl Olsen era a pessoa mais qualificada para fazer uma avaliação desse painel mas foi desconsiderado por várias pessoas porque ele era um oficial de graduação júnior não era formado na faculdade muito do que ele sabia sobre eletrônica era autodidata e as pessoas da Naval Aircraft Factory que construíram esse painel eram vistas como especialistas renomados mundialmente reconhecidos e quem era Earl Olsen para argumentar com eles? Desesperado Olsen tentou convencer Joe Kennedy de que um sinal de rádio oportunista poderia explodir o avião antes que os pilotos pudessem injetar não adiantou às seis da tarde Joe Kennedy e seu copiloto se espremeram entre doze toneladas de explosivos de alta potência uma armada de aviões de apoio seguiu o avião de Kennedy pelo ar Olsen pôde assistir o desenrolar dos eventos pois as imagens de televisão do drone eram enviadas de volta ao campo de pouso o avião de Kennedy Zoot Sweet Black fez uma decolagem perfeita subiu para cerca de dois mil pés a altitude da missão e nesse ponto Kennedy foi ao rádio e disse a palavra de código Spade Flush duas vezes esse era o sinal para o piloto de controle na nave mãe assumir o comando e ele começou a testar metodicamente ligando e desligando a televisão fazendo o avião dar várias voltas então ele teve um pressentimento de que algo estava errado todos tiveram o avião explodiu sobre a área rural de Suffolk exatamente às 6h20 da tarde os restos humanos jamais foram encontrados Joe Kennedy sênior recebeu a notícia no dia seguinte palavras não descrevem como ele ficou arrasado todos os planos tudo o que tinha acontecido com ele ele podia entender e podia suportar mas acontecer isso ao seu filho foi muito devastador o sacrifício que Joe Kennedy tinha feito pelo povo de Londres deixou um legado que seria sentido pelo mundo com a morte de Joe cabia ao seu irmão mais novo um jovem chamado Jack Kennedy levar adiante as ambições presidenciais da família Jack recebe a notícia da morte de seu irmão aquele irmão de ouro incrível que ele adorava e respeitava desde que nasceu e isso significa algo mais para ele e ele sabe bem disso como disse a um amigo agora a carga recai sobre mim Errolsen também foi profundamente afetado pela morte de Joe Kennedy ele tentou desesperadamente impedi-los de voar e mesmo sob risco de ser demitido ele não gostava de beber não bebia de forma alguma mas foi encontrado bêbado na noite em que isso aí aconteceu e isso o assombrou por toda a vida o que exatamente Olsen viu de errado no painel de armamento naquele dia ficou perdido na história até agora Hill Hunt conseguiu encontrar o diagrama de circuito original do painel irá reconstruí-lo para descobrir o que aconteceu quando eu reconstruí esse painel de armamento é incrível como se tornou óbvio que algo daria errado eles tinham talvez de forma sensata colocado um pino de segurança para que o sistema de armamento nunca operasse acidentalmente então antes de saltarem eles removeriam o pino e se houvesse um sinal oportunista como esse a alavanca não se move quer dizer que o sistema de armamento está seguro mas veja essa luz está acesa isso significa que a energia continua a correr por esses pequenos solenoides que não são projetados para ter corrente fluindo constantemente veja está ficando bem quente está começando a queimar Hill e o especialista em explosivos Charles Adcock querem ver o que aconteceria se um solenoide superaquecido fosse deixado próximo a um detonador e um pouco de torpex como estaria no avião de Kennedy eu acho que o solenoide vai causar fogo você tem fogo explosivos e detonadores juntos é a receita do desastre Hill conecta o solenoide ao seu painel e faz a rotina de armamento o pino de segurança está no lugar ligar luz acesa pronto vamos lá eles monitoram o experimento a partir de uma câmera aérea vamos observar em menos de dois minutos os primeiros sinais de fumaça do solenoide aparecem definitivamente tem algo acontecendo nossa minha nossa que explosão com certeza foi isso que aconteceu nossa só sobrou isso aí o avião de Kennedy tinha cerca de 12 toneladas de torpex e nós vimos que se o solenoide continuar energizado por dois minutos tudo vai pelos ares Hill descobriu a falha fatal esses pequenos componentes chamados solenoides eram parte do sistema de armamento e eram ligados aos detonadores dentro das caixas de explosivos eles deveriam ser ativados por um pulso de eletricidade numa fração de segundo mas com o pino de segurança armado a energia teria alimentado os solenoides constantemente fazendo-os superaquecer por uma cruel reviravolta do destino o sacrifício de Joe Kennedy viria a ser tragicamente desnecessário 23 dias após o voo fatídico de Joe soldados aliados abriram caminho até Mimoyex e encontraram o bunker em ruínas o ataque britânico do mês anterior destruiu a super arma de Hitler afinal as bombas de terremoto de Burns Wilds fizeram jus ao nome todos esses arcos de concreto construídos cuidadosamente e todas essas fundações para a própria arma e para a infraestrutura da arma foram destruídas muito além do reparo várias testemunhas oculares da época descreveram aquilo como um terremoto em cima da hora o plano de Hitler para destruir Londres foi frustrado suas esperanças de mudar o curso da guerra a seu favor acaparam que isso de tudo a sua